Boas pessoal de aqui, falo fulmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e a Pokémon GO Estamos aqui para continuar a nossa série e eu tenho um episódio super empolgante para vocês Eu queria no entanto pessoal, eu sinto que eu tenho perdido toda a vossa força Deixem um gostei desde já pessoal para apoiar a série, muitos tenham esquecido Os últimos vídeos não têm tido o vosso apoio e quero só relembrar que eu tenho todos os dias gravado Pessoal ir a sítios diferentes, a áreas diferentes para gravar conteúdo novo para vocês Até completarmos a Pokédex Eu sinto que isso não custa nada pessoal, vocês estão a assistir a série, estou a curtir a série Portanto deixem aquilo que gostei para apoiar, eu agradeço todo o vosso apoio E hoje até vamos para uma área diferente e eu prometo, vamos começar em grande Logo para começar pessoal, eu vou evoluir um Pokémon que eu apanhei bastante em Espanha Finalmente pessoal, depois de andar, já tenho os Omastar suficientes Ou os Omastar, ou uma Night Candy suficientes para evoluir Ele tem neste momento o Water Gun e o Brine Se nós formos aos Apreis, ele é um Pokémon strong, forte Tem um bom CP, acho eu Que é 610 Portanto vamos dar um Evolve, sepanho eu Tem excelentes estatísticas e tudo mais Eu acho que podia dar um Power Up primeiro Vamos só dar um Power Up Ok, ele ganha 16, cada vez que damos um Power Up Vamos dar um Evolve, ok Se eu lixo só Primeira evolução do episódio e logo começar em grande Eu acredito que ainda vamos ter um episódio gigante hoje, portanto Ok Eu não faço ideia pessoal porque é que este Omastar é tão complicado de encontrar em Portugal Eu encontrei quase todos os Omanytes Para quem assistiu a série tipo quando eu estava em Espanha E temos o Omastar Nossa Pokédex E está quase completo a faltar ali um Porygon Porygon 1267, ok Vamos só dar um Power Up, vamos ver Há bocado ganhava 16, agora é 31 Ok, tem 1300 Eu sinto que é um Pokémon interessante Sinto que é um Pokémon que pode ser útil contra... Porque tem Rock e Water Ou seja, os Pokémons de Água não fazem muito dano contra este Omastar E os Pokémons de Folha Ou Relva Ou Grama Ou Air O que seja pessoal, mas não são muito fortes Porque ele é um Pokémon de Pedra ao mesmo tempo Portanto É um Pokémon interessante para tentar usar num ginásio Queria também fazer aqui mais duas grandes evoluções pessoal Pelo menos é o que eu quero pensar Olha para aquilo Já vamos ver a seguir pessoal quando acabarmos Porque eu não sei se vamos ter mais alguma coisa nova Eu queria evoluir este Odis para Gloom Porque eu acho que vai estar em nível 1000 Ainda não consegui todos para fazer a evolução para Vileplum Mas este Odis tem um grande CP E tem um grande IV É um dos melhores Pokémons que eu encontrei Porque vocês vão ver pessoal que Acho que vai estar em 1000 e pouco 1000 e 100 talvez 1000 e 100 acertei precisamente Ou seja o Vileplum vai estar tipo em 2000 de CP eu acho Portanto Uau É um grande Pokémon mesmo Deixa eu ver pessoal São ratatás Obrigado Eu esqueci de me ligar pessoal Fena me ligar Lá Ligado Eu não faço ideia Eu hoje vou certamente utilizar isto pessoal Enquanto nós estivermos a andar por aí Supostamente ele está ali Eu estou parado Eu estou parado Eu não faço ideia Ok Está aqui um Pokémon pessoal Nós podemos testar só nele rápido Vamos clicar aqui É um Koffing Não por favor Não fujas Será que apanhámos? Acho que foi Acho que ele escapou pessoal Koffing escapou Ele estava aqui ao meu lado Porquê que eu não apanhei o Koffing É ótimo para evoluir para um Weezing Um Weezing Eu não sei o que falar pessoal Não liguem E ele escapou à minha frente Portanto Ótimo jogo Obrigado Queria também fazer aqui uma grande evolução pessoal Ainda hoje E é a Clefairy que está em nível 760 Que também é ótimo para Clefable E pessoal eu sinto que isto tem falhado imenso Eu não sei se vocês têm assistido todos os vídeos de Pokémon GO E devem pessoal Vão assistir todos os vídeos de Pokémon GO aqui do canal Porque são épicos Eu recomendo Se eu não recomendasse Quem recomendaria também Mas eu acho que vocês vão curtir Tirando Tirando daquela parte de Ah e tal Que foi eu que fiz os vídeos Eu acho que foi Mostrei basicamente como é que a série de Pokémon é Alguns truques e dicas E é Acho que vão curtir E é Vocês podem ver pessoal que o Pokémon GO Plus Não tem sido muito útil É bastante útil para apanhar rapidamente Quanto a andar de carro Por exemplo Para apanhar os Poké stops Automaticamente É só literalmente clicar e instantaneamente Ganham as Ultra Balls Sem ter que girar e tal Mas para apanhar Pokémons Tem sido horrível Porque só lançamos Uma Pokébola Vocês já sabem E agora foi a prova disso mesmo Aquele Koffing Era um Pokémon ótimo para mim E não conseguimos Ok Mas dá um Power Up pessoal Conferem para aquele Fable É bom que seja melhor que aquele Fable que eu já vi 1600 É o que eu estou a... Por favor 1600 eu adorava Era o meu melhor que aquele Fable Era... Ia para o meu top 10 Acho eu Portanto isso era ótimo Ele está... Ele está a dizer Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh 1600 Ok Estava a esperar um pouco mais de 1500 É o que eu queria dizer Mais 1600 e tal Mas tem um Mundo Blast Portanto é um ótimo Pokémon até para darmos uns Power Ups Se for necessário Eu queria só aqui por combate power pessoal Para vocês verem Ok está mais do que no top 10 Mas é porque nós temos aqui alguns Exeguators Que são bastante... Fáceis de fazer Entre aspas e... É... Ok Afinal temos aqui outro Killfable Ok Ótimo Está aqui ao lado da nossa Queen e tudo mais Vocês podem ver que a nossa Pokédex está a ficar composta Há de faltar um Charizard Falta o Gengar pessoal Que eu vou deixar para amanhã Porque eu acho que vamos amanhã já ter os Gengar Candy Ou os Ghastly Candies suficientes Portanto fiquem atentos Vamos agora pessoal até à rua Vamos tentar ir para uma área diferente Eu acho que vocês vão curtir bastante E é... Não se esqueçam de apoiar pessoal Deixem aquilo que gostei Eu conto com o vosso apoio E bora apanhar Pokémon Vamos começar pessoal o episódio agora fora Eu estou neste momento na cidade universitária Olha para isto Nós temos um cenário épico de fundo E apareceu logo aqui tipo Homanites, Tandlers e tudo mais Portanto como é óbvio vamos aproveitar ao máximo Eu não sei... Normalmente faço tipo um vídeo por área Mas estou sentindo a vossa falda pessoal O vosso apoio Portanto eu acho que hoje vou gravar aqui dois vídeos Até porque isto é uma área épica Olha para isto ó Aqui pessoal nós temos um Tangle Uh... Será que eu consigo? Eu não consigo tipo fazer isto com uma mão, vem não? Só mesmo para chatear Aqui pessoal também tem um relevado enorme Eu não sei se vou conseguir arranjar uma visão melhor que aquela Pessoal mas... Pelo menos vamos tentar apanhar pokémons melhores Os melhores pokémons aqui nesta área Eu acho que existe Está ali tipo ali no relevado Eu vou tentar encontrar uma forma de ver se consigo apanhar uma perspectiva melhor Para ver o relevado completo Olha só pessoal isto é... É um pequeno estádio Estou a falar baixo que é para eles não me matarem É um estádio pequeno ok? Não é tipo... Nada por aí além É agora que me matam basicamente E de resto é tipo uma floresta Também tem ali outro daquele lado Pessoal ali vejam o que é que apareceu aqui E temos na realidade dois Um Orsi E um Omanite também Vamos tentar tipo utilizar isto da melhor forma Olha para isto Olha para isto Tem que nível? 572 Brutal mesmo E pessoal ali ao fundo temos um estádio... Um estádio verde Muito brincade pessoal É só para ninguém me ofender depois nos comentários Tem várias cores basicamente E depois eu adorava poder entrar mas acho que está completamente fechado Eles devem matar se eu tentar de ir para entrar Portanto não vamos tentar fazer isto é não? Está fechado está fechado Confirma-se está fechado pessoal Vamos só tentar apanhar aqui rapidamente ele Com uma Great Ball e... Ah! Olha para isto à primeira Eu não faço ideia pessoal se é supostamente possível entrar Eu gostava de jogarem um pouco Seria um acréscimo para este vídeo de Pokémon GO Suponho meu Uhuu Apanhámos Mas vou aproveitar pessoal que estou aqui perto de tantos pokémons Para usar aqui E atenção pessoal este não é o maior estádio Nem aquele... Aquilo é o mais pequeno Estou brincar Mas existe um estádio maior Eu vou mostrar ali O estádio da cidade universitária Vamos... Vamos para lá Pessoal isto está a resultar... Isto está a dar sorte Olha para isto a parecer um Balvasaur agora Um Balvasauro Eu acho que está a ser devolvo desde já pessoal Dos... Parece que eu estou tipo... É o que eu quero dizer Parece que eu estou outra vez em Espanha Ou em Londres Este é um jardim que eu nunca tinha vindo aqui no canal Para alguma razão E está a funcionar imensamente bem Por favor Não... Ok... Por favor não fujas Ok... Não fugiu ainda Pelo menos ainda Nós vamos tentar utilizar a Raspberry New Oh great Foi ótimo pessoal Agora foi magnífico O sol pessoal é a única coisa que me mata Olha para isto Nós temos de talvez ir assim nesta direcção Estão pessoas ali ao fundo É por isso que eu estou a tentar não gravar Mas falhámos outra vez Por favor... Deixa-me apanhar-te Eu só queria tipo um Balvasaur Uma... Interessante... Imaginem que está o Venazor daquele lado da estrada Não vamos poder ir lá A não ser que seja um Charizard Aí eu atiro-me imediatamente... Não... Estou a brincar pessoal Não façam isso ok É uma brincadeira Eu não faço ideia Como é que eu não consigo apanhá-lo Devia ser a coisa mais fácil E supostamente só tem aqui um High Horn Bem aqui à minha frente Por favor apanha Ok... Acho que apanhei Nós apanhámos A terceira... Primeira tentativa pessoal Vocês não viram todas as outras 500... Great Balls e Ultra Balls que me vestei Ok... Ótimo... Está aqui o Magnificat Um ovo... Vocês vão criar um ovo agora Ok... Queremos um ovo Um dois... E... Um Bell Sprout Tão bom Na realidade é interessante Eu gosto bastante do Victor e Bell Pessoal eu ia terminar este vídeo por aqui Mas vejam o High Apareceu Lickitung Pokémon super raro aqui pessoal Eu estava à espera de encontrar aqui o High Horn Não encontramos um High Horn Mas isto vale a pena pessoal Vamos tentar tipo apanhá-lo Eu vou ter que gastar tudo pessoal Mas eu acho que vale a pena completamente Uma... Ultramol... Dois... Conseguimos... Eu não acredito Um super contente pessoal Valeu a pena ficar Eu acho que mereço deixar Desde já o vosso gostei pessoal Foi uma das épicas E mais úteis viagens Novo da Poké Dance Brutal E... Aqui está ele pessoal Olha para isto Tem o Link E o Hyper Beam Como ataques especiais Nice Hyper Beam é o melhor ataque do jogo Ou um dos melhores ataques do jogo Tal como o Hydro Pump E... Moon Light Beam E tudo mais Portanto... Então quanto é pessoal? Muito obrigado pela vossa companhia E vejam para aqui Está a vibrar Tem aqui um pincel E também o Omanyte Só coisas raras Deixem-me gostar pessoal Para trazer-me mais aqui Ao canal de Pokémon GO E todos os dias tem novo vídeo Portanto... Se ainda não estão inscritos Inscrevam-se Alguros por aí Acho que vai aparecer Ou é ali em baixo Saldo Subscrevam-se Juntem-se à Fenarquia Ou como eu gosto de chamar Os meus Pokémons raros Porque vocês são os meus amigos imaginários Que fazem ataques especiais Estou a brincar Só vocês são demais Muito obrigado pela vossa companhia Muito obrigado pela vossa apoia Um abraço E até a próxima